Meio governador, deputado, secretário de estado, você acha que eu vou fazer alguma coisa pra sua família, pra sua mãe numa hora dessas? Você joga e você joga pesado. Olha, não dá pra fazer negócio com essa desconfiança, não há motivo pra isso, não tô entendendo? Eu tenho motivo de sobra. Eu tô pedindo pra você, não leva sua mãe embora daqui, eu tô te pedindo. É a minha noite, não leva sua mãe embora daqui. Amanhã a gente vai fazer negócio. Mas vai ser 40% pra você e 60% pra mim e nada de 50-50. O Paulo apanhou por causa disso. Não dá pra conversar com você, não dá. Você tá completamente sem noção, amanhã a gente começa... E se você aprontar, vai estar com você. Se você ameaçar ou se encostar um dedo na minha família ou em algum amigo meu, não tem mais negócio nenhum, Bruno. É vendetta. É só a vendetta. Aí, aí, Bebel, fala, fala, fala de uma vez, o que você tem de tão urgente, hã? Uma bomba, uma bomba. Eu não entendi direito, na verdade eu não entendi nada. Só sei que é muito importante pra você. Tá bom, Bebel, para de enrolar, tem dó, tá? Vai, fala, fala, fala de uma vez. Não, não é de falar, é de mostrar. É de mostrar. Bebel, já confirmou a lista de convidados? Já, já, já sim, quase todos. Quase não são todos, vai providenciar isso. Pedro, deixa a menina trabalhar, por favor. Vai, fala, Bebel, mostra, o que você tem de me mostrar? Não, agora não dá, depois. Agora eu tenho que checar essa droga dessa lista. Espera, me espera, me espera. Bebel! Ah, meu Deus do céu, eu mereço, viu? Você, hein, Bebel, é uma olfurada, hein? Paulo, entenda, se o cara te surra e te chantageia, ele também tá me surrando e me chantageando. Tony, eu escolhi... Eu sempre confio em você 100%, você me esconde uma barbaridade dessas. Eu achei que isso era melhor. Melhor pra você e melhor pro negócio. Melhor, Paulo? Claro que sim. Se a gente deixar o Bruno à vontade, tá tudo perdido. Ele não tem limite. Se você soubesse que eu tinha sido agredito, você ia desistir da sociedade com o Bruno e ia partir diretto pra vendetta. Sabe que às vezes eu acho que é isso que eu devia fazer? Não, Tony. Não. Vendetta não resolve nada. E não acaba nunca. É sangue derramado, vidas perdidas pra nada. Devia jogar tudo pro alto. Acabar de uma vez com esse jogo de gato e rato. Não, Tony, não. Eu tenho medo de ter que pagar um preço muito alto por tudo isso. A sociedade, esses negócios... Esse é um dinheiro que pode me custar muito caro. E aí, mano? Que zoado, hein? Perdeu a viagem. Pois é, João. Bebel, né? Bebel ficou cornetando no meu ouvido. Vem pra cá! Vem pra cá! Vem pra cá! Tô aqui. E agora tá sem tempo pra falar comigo. É, mas o trampo tá pesado hoje aqui no hotel, cara. Tá todo mundo trabalhando muito. Pois é. E você, hein, João? Fez um tremendo sucesso lá cantando uns rap, mano. Yo! Yo! Aí, ó. Daqui a pouco muda de profissão, hein? Pô, mas esse papo de MC dá grana, cara. Pois é. E trabalho aqui de mensageiro no hotel não... Não é profissão, né, bicho? É trampo. Pois é, João. Pior é que eu não tenho profissão, eu não tenho trampo, eu não tenho nada, tô ferrado. E é verdade, hein, mano. Sua mina tá grávida e o que você vai fazer? Pois é, João. Eu pensei em tanta coisa. Pensei em trabalhar aqui no hotel, ajudar meu avô, mas... Ai, João, eu não gosto de nada disso, sacou? É. O meu moleque tá vindo aí, né? E aí, João? Eu queria ir, mano. Pedro, sabia que eu te encontrei aqui. Você pode dar uma licencinha? A hora do recreio acabou. Valeu. Fala, bebê, me explica, o que tá acontecendo? Toma esse CD e vai ver isso aqui bem longe daqui. O que tem pra escutar aqui? Não, não é pra escutar, são fotos. É, fotos? É. Pedro, vê com calma, vai, preste atenção. Não faz nada na hora. Esfria a cabeça e depois você pensa no que você vai fazer. Que história mais maluca, bebê? Pedro, quando eu perguntar onde você achou esse CD, não fala que foi aqui no hotel, nem fala de mim. Tá bom. Livra minha cara, hein? Por tudo que a gente quase foi. Olha no Tony. Olha nesse cara. Vamos dominar a situação, entender como funciona a rota das Farc, depois tomar tudo dele. Claro, Bruno. Mas esse suco que o Tony te deu, isso merece um revide. Para com isso, Cari. Não é hora de dar porrada. Isso aqui, isso aqui, eu vou revidar depois. Eu não tenho paciência. Mas tem que ter, brigar agora é burrice. Você precisa se controlar. Não precisava dar uma porrada no cozinheiro. Você queria ele fora da cozinha. Mas não precisava bater. Ele foi arrogante, ele me provocou, Bruno. Você sabe que eu não engulo desaforo. Mas não é hora de fazer isso. Tá tudo pronto, bem armado. Dona Freire e Dom Calou já estão aqui. A Anissi, aquela moça também. Na chácara só ficaram a mulher do Paulo, as crianças e o Ruth. E aquela modelo, aquela loira. A Gegê? Ela vem também. É bonitinha ela. Ela faria já fotógrafo. Provavelmente ela vai fazer de tudo para aparecer na foto do meu lado. Ou seja, a chácara está limpa. O caminho está livre. Agora é com você e com a Neide. Pode ficar tranquilo. Não vai ter erro. Espero que sim. Porque deu um trabalho enorme fazer tudo isso aqui. O banquete é aqui. Mas a festa vai ser lá na chácara. É. Isso é uma bela de uma festa. Uma bela. O que é isso? Ah, é um terno do teu pai. Eu vou pedir para o segurança levar para o hotel. O Walt tem festa hoje, é? Ah, tem. Na verdade é um banquete em homenagem ao Bruno Vilar. Ele foi eleito presidente da Associação de Turismo, né? Uma homenagem do Bruno para ele mesmo. A mamãe foi também? Sua mãe, querida, é a chefe. O cozinheiro ficou doente e convidaram a mamãe Freda para assumir as panelas. Que chique. Estou nessa. Não vou perder essa festa. Pode deixar que eu levo o terno do papai. E leva para a festa, Gigi. Está brincando, né, Rude? Imagina, o Bruno vai adorar me retolar. A Fernanda, então? Rude. Chega de criar problemas com essa moça. Você já se machucou demais, né? Nunca se machucou por uma paixão, Tereza. Você nunca fez uma loucura de amor pelo Paulo. É, o Paulo me preocupa. Me inquieta. Me chateia às vezes. Mas nunca me magoa. Sorte sua. Vou para a festa. Vou me vestir e já volto. Vai, Gigi, papai. Você me dá licença? Pode entrar. Desculpe a insistência. Mas não tem saída, Nina. Nós temos que conversar e tomar uma decisão. Ou a gente procura a polícia para resolver essa situação? Livrar você e o Pedro das ameaças do seu ex-marido? Ou então o quê? Pode falar. Se essa situação continuar assim, nesse impasse, você vai ter que terminar essa relação com o Pedro. Eu concordo com você. Você tem toda a razão. E eu me ponho no seu lugar. O certo é eu me afastar. É. É o certo. Desculpe a franqueza. Desculpa. Me desculpe também. Sabe... Como eu conheci o Pedro. Quando ele... Começou a dar em cima de mim. Nossa, eu achei um absurdo. Um absurdo total. Eu nunca me interessei por homens mais moços. Eu não queria. Mas ele insistiu. Insistiu tanto, sabe? E... Bom... Você sabe como ele é especial. Aí... Aí foi nascendo aquele sentimento. Eu não queria. Não queria. Juro. Não queria mesmo. Mas o sentimento foi crescendo. Aí eu... Aí eu esqueci. Eu esqueci a minha idade. Eu esqueci a minha posição. Eu sou uma funcionária. E o seu filho. Ele é o filho do... Eu só sei... Que eu amo muito o seu filho. Eu amo muito o Pedro. Muito. Eu tenho esse filho aqui. Eu tenho esse filho aqui na minha barriga. Mãe. Mãe, me diz. O que mais você quer para o seu filho, mãe? O que mais importante nessa vida do que um amor assim, mãe? Eu não sei. Eu não sei, meu filho. Eu não sei. Nina. Nina, você... Você acabou comigo, Nina. Olha. Eu... Eu... Eu estou que estou, meu amor. Eu... Não dá. Não dá para ficar mais apaixonado do que eu estou, meu amor. Não dá. O que eu faço? Ai... O que a Bebel queria com você? Ai, a Bebel, ela... Ela queria que eu visse esse CD aqui. Ela te chamou para que você visse um CD? E você viu? Não. Não, deixa para lá, meu amor. Vê. Não, não quero ver. Não quero ver. Não quero você. Quero sentir você. Quero... Quero sentir esse barrigão. Não, não é barrigão. Ele é uma barriguinha, né? Quando você vai voltar, quanto ainda vou chorar. E aí? Como é que foi o trampo? Tudo bem? Uhum. O que foi? Muito pepino hoje na delegacia? Justo hoje? Não. Tudo normal. Tudo bem. São outros problemas, Théo. São outros problemas, Théo. Outros problemas. Que problemas? Você falou com a sua mãe? Falei, dona Sônia, mas não sei. Ei, ei, ei. Eu também quero saber o que está acontecendo. Conta você ou conto eu? Eu conto, dona Sônia. Théo, a minha mãe esteve na delegacia. Falou com o Renato. Falou o quê? Ela se ofereceu para depor contra você. Disse um monte. Disse que você é corrupto. Que você corrompeu o Beto. E depois que você denunciou o Beto. Ah, Théo. Está impressionante. Eu vou falar com a sua mãe agora. Não, Théo, espera. Não vai adiantar, por favor. Ah, mas ele tem que falar sim. Isso não tem o menor cabimento. Théo, espera. Não vai agora. Não vai adiantar, calma. Marília, você nunca me deixou falar com a sua mãe. Chega. Eu vou falar com ela agora. Não, Théo, eu vou resolver. Deixa que Théo, espera. Eu também vou. Espera, Théo. Théo, não vai adiantar. Eu vou, se você é menor cabimento, eu tenho que parar, tem que esclarecer. O que é isso? Não pode ser assim.